A Tijuca, sol da natureza, luz da riqueza, o dono da terra, a inspiração, a vijuca, a peteira, o solo sagrado em oração. Sol da natureza, luz da riqueza, o dono da terra, a inspiração, a vijuca, a peteira, o solo sagrado em oração. Sol da natureza, o solo sagrado em oração, a vijuca, o solo sagrado em oração. Sol. Sol da natureza, o solo sagrado em oração. Sol da natureza, o sol da natureza, o solo sagrado em oração. A viola é o pão, a viola é o pão Temos o pão colorido, o caro também do peito Colocando ao parque lindo, a colheita florescer Estou levando a coelha da terra pra terra A marquinha do prão O ventinho da terra, o homem que cuida Protege seu cão O arco de conhecimento O país é um exemplo, a tal capital O meu negócio é isso, meu moço Sorrindo no rosto Por esse meu mundo é no rural A marquinha da marquinha da areia O ventinho da marquinha O dia vai agarrar E o povo a te cantar A marquinha da terra, a luz da riqueza O dono da terra, a inspiração A marquinha da perfeita O dono sagrado Em oração A marquinha da presa, a luz da riqueza O dono da terra, a inspiração A marquinha da perfeita O rei é o dono sagrado Em oração O rei é o dono O rei é o dono O barco é subido Pela só O rei é o dono O rei é o dono Filho dessa terra, a luz da riqueza A marquinha da marquinha O rei é o dono A marquinha da perfeita E o sol e viola A ver a vitória O Brasil e o Corel Sagrada na terra A luz da pessoa Bota o corpo O salvo empaixada Para a planta 業 de emoção E weekend A vitória assignmentada wrote A marquinha da perfeita O ratu O do do Soraya A mão A ru A un Eu A A A A A A Amém. 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 ありがとうございました。盛大でお伝えいたします。 ブラジリアン男性のお選び essa import さあ続きまして登場いたします。